E quando me perguntam se estou bem Digo que estou E quando me perguntam de você Aí tudo mudou, eu já não fico bem A garganta seca É que a ferida ainda tá aberta Me dói ver que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ficado pra trás Parece que ela nem se lembra mais Ninguém sabe o quanto é difícil me esconder Toda essa luz dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Ela não dá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não dá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não dá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não dá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Dá pra perceber Que no seu olhar Tá vestindo a roupa Querendo ficar aqui Mas eu entendo que chegou a hora triste E você precisa ir Que pena Que pena Que não dá pra assumir Estamos juntos Senão os nossos pernas vai virar assunto Você é meu melhor segredo Eu já sou dependente Viscado no seu beijo Pequeno e que arrepio O nosso amor Não conta pra ninguém Que o coração gostou Você é meu melhor segredo Eu já sou dependente Viscado no seu beijo Sua boca tem facilidade pra me desmontar A decisão é sua de ir embora ou ficar Você é meu melhor segredo Eu já sou dependente Viscado no seu beijo Tem que me arrepio O nosso amor Não conta pra ninguém Que o coração gostou Você é meu melhor segredo Eu já sou dependente Viscado no seu beijo Sua boca tem facilidade pra me desmontar A decisão é sua de ir embora ou ficar Da minha vida Pela última vez eu vou tentar te explicar Não faz de boba de santi Isso não vai rolar O coração de todos os semis Não aguento mais Eu não me acho Mas não quero que me leve a mão O que vivemos no passado Não foi tão legal Se fosse boa ainda estaria com você Isso sem medo de me arrepender Não era e nunca foi dona de mim Toma cuidado com quem disse a sua amiga Ela me chama no WhatsApp sim Quem dá bolsinha manda foto proibida Foi você quem fez conversei Não me esquece de me esquecer Esquece em mim e deixa viver Aceita que dói menos Não me faça Você já fez tanta graça Que eu nem sei por onde começou Aceita que dói menos Não me faça Você já fez tanta graça Que eu nem sei por onde começou Aceita que dói menos Aceita que dói menos Não me faça Você já fez tanta graça Que eu nem sei por onde começou Aceita que dói menos Não me faça Você já fez tanta graça Que eu nem sei por onde começou Obrigado